Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se a ouvir o meu clamor. Canto novo Ele pôs em meus lábios, o poema em louvor ao Senhor. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho, eis que venho fazer, com prazer, A vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça, anunciei numa grande assembleia. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Proclamei toda vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vossa, vossa vontade, vossa vontade, não calei, não calei, vossa graça e verdade. Na presença da grande assembleia, eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Amém. 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 Amém.